Música Espalhando na sua trajetória Uma guia com a bandeira de raciocinão Internacional O seu time é altas e valoroso Música Todo prêmio real e animoso Música Avante Figueirense Maia Resondo meu coração Avante Figueirense Pra frente e fora A raça é povo, é gente É bola pra frente Música Meu coração Música Sou fogo, meu irmão Eu boto o pé na garra desse coelho Tem raça e pedigree Nasceu pra campeão O Jack O Jack Viver rola a bola Cheio de emoção É líder isolado No meu coração Jack Nasceu campeão Nasceu Com a taxa na mão O Jack faz a fita Pintam sete, mete gol E o que é toda galera E o que é toda galera É bom Pintam sete, mete gol E o que é toda galera E o que é toda galera E o que é toda galera Figueirense Pra frente e furacão Criciúma De patrimônio Sou verde que se expande Entre os estados Não é sempre o mais O meu arraio Na ilha Criciúma Criciúma Avante Figueirense Pra frente e furacão Simbólica O Jack Viver rola a bola Cheio de emoção É líder isolado No meu coração Jack De um grande esquadrão Nós te torcemos Por isso Somos algueridos A força do Escapelão Nós te torcemos Por ti Vibramos Figueirense Somos em amor Alma, agarra e coração Alma, preste A nossa massa O meu verdão Mexe contigo Formosa Cheia de graça O time da raça É povo, é gente É bola pra frente Querido em toda Santa Catarina Havaí Meu Havaí Da ilha Criciúma Criciúma Nosso nome de amor Avante Figueirense Pra frente e furacão Simbólica Esquadrão de aço É o tesouro do meu coração Avante Figueirense Curioso e campeão Correios O verde que se esforça A frente furacão Simbólica Esquadrão de aço É tesouro do meu coração É insulão Correios O grande Entre os estados Vua é sempre Um esplendor Não dá pra esquecer Do seu belo passado Curioso e campeão Tua torcida Vibrante e guerreira Eu serei